Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Em minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem de ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Eu vou te amar na minha janela Solidão 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 Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha alma extravasa E minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela